Olá galera, tudo bem? Antes de mais nada quero agradecer o carinho de todos vocês aí, o pessoal que esteve comigo em Buenos Aires, me tratou muito bem, já vou preparando novas viagens, mas hoje, a partir de hoje, nós vamos trazer novidade para você assinante do canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe também a gente no Facebook, tá ok? Porque no Facebook a gente vai dar prêmios aí, tá? Vamos sortear players, vamos sortear menu digital e vamos sortear o nosso ebook, como montar sistema de medida em dólar. Hoje, nós vamos responder uma pergunta que muita gente faz, como criar o efeito raios no PowerPoint? Lembrando a você que o efeito raios faz parte da maioria dos menus digitais das grandes empresas, das grandes corporações e dos nossos menus digitais também. É aquele efeito dos raios que fica girando, tá ok? Às vezes brilhando, às vezes com uma cor diferente, tá certo? Então você vai poder estar fazendo o efeito raios. É um pouquinho do nosso curso da fábrica de menus que, em novembro, vai estrear a nossa primeira turma. Dez pessoas vão fazer o curso com a gente aí e vão ganhar licença para menu digital, como montar menu digital. Além de como montar a parte técnica do menu digital, você vai aprender a criar o menu digital. Lembrando que é um curso pesado, porque nós vamos falar de muitas coisas aí. Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender uma parte do nosso curso de como montar menu digital, tá certo? Da fábrica de menus. Lembrando a você que, querendo menu digital ou querendo curso de menu digital ou até promoção, acesse aí fabricademenus.com.br Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, porque nós vamos dar muita aula, duas ou três por semana, a partir de agora, com os segredos do PowerPoint. Como montar um raios no PowerPoint a partir de agora. Já faz o download aí do projeto, não pronto, mas do início do projeto que está aí embaixo, tá ok? E vamos, vamos à obra aí, tá ok? Vamos lá. Primeiramente nós vamos, você vai decidir o que você quer. Qual é a cor? Eu geralmente vamos fazer uma cor, que cor? Uma cor vermelha, né? Vamos lá, ó. Preenchimento vermelho aqui, tá? Mas nós vamos fazer um vermelho gradiente. Vamos lá para o gradiente e vamos mais gradiente, tá ok? Vamos aqui, ó. Preenchimento gradiente, ok? Vamos apagar aqui, ó. Essas fases, são quatro fases que vêm. E vamos colocar uma fase aqui, um vermelho aqui, ó. Primeira fase vermelha. A segunda fase, ela ficou branca, tá? Aqui em cima, ó, você pode... O tipo de que você quer, linear, vamos radial, tá? Radial é melhor para nós, tá bom? Então vamos trabalhar no radial, tá? Este radial aqui, ó, tá ok? E aqui no meio eu coloco um outro vermelho aqui, ó. Você entendeu aqui, ó? Eu tenho vários tipos de radial, ó. Se eu pegar esse radial, fica errado na hora que eu for girar ela, ó. Agora, se eu pegar este radial, fica correto. Isso aqui é um efeito muito importante para quem trabalha com menu digital, tá? Que é o nosso videoaula, o nosso curso de menu digital em novembro aí. Quem quiser se inscreva, link embaixo na descrição, tá ok? Vamos lá, então. Agora nós vamos pintar a segunda aqui, ó. Vamos pintar de vermelho também, tá? Mas para não ficar igual, eu clico aqui, seleciono, vem aqui, ó. E, ó, vem aqui, ó. Mais cores. No mais cores, eu vou em personalizar e vou deixar um vermelho ou mais claro, ó, ou mais escuro, tá? Ó, mais clarinho aqui, tá? Ó, posso deixar mais clarinho, ok? Então ela começa com um vermelhinho mais claro e vai para um vermelho mais escuro. Aí eu quero deixar na transparência, ó. Seleciono todos e venho aqui em transparência, ó. Ó, tá vendo? Eu posso deixar nessa transparência aí, ó. Eu selecionei esse aqui, ó. Vamos ver. Quando você seleciona o lado esquerdo aqui, esse ponto, eu deixo transparente aqui, ó. Só o lado esquerdo. Quando eu seleciono o lado direito, que é o outro ponto, eu deixo transparente esse ponto aqui, ó. Mais um truque do PowerPoint que você não sabia, né? Beleza? Tranquilo? Bom, aqui eu tenho a minha... A minha... A minha... O meu círculo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que é um segredo que nós fazemos lá nos menus digitais, tá? Que tá no nosso curso. Que eu vou mostrar para você aqui, ó. Vem aqui agora. Seleciona com o botão esquerdo. Com o direito, você vai adicionar um novo slide, tá? Limpa aqui esse novo slide. Nesse novo slide, nós vamos fazer o seguinte. Faz de conta que nós queremos... Aqui, ó. Eu vou adicionar um fundo, tá? Vou adicionar aqui. Vou adicionar um background, tá? Este background, eu vou trazer esse aqui, ó. Vou fazer uma cópia desse aqui para lá. Vamos lá. Copiar, ó. Selecionei todos. Eu posso agrupar, tá? Agrupar. Vou agrupar. Agrupar para me trabalhar melhor. Vou copiar, ó. Copiar. E vamos colar aqui em cima, ó. Ó. Vou colar aqui, tá? Vamos colar. Bom, eu colei aqui. Certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um hires aqui, ó. Um hires embaixo desse nosso background. Então, tá? Essa cor. Aí nós vamos fazer aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Presta muita atenção nisso aqui. Porque eu vou selecionar agora. Eu não quero selecionar essa. Quero selecionar essa aqui, ó. Vou selecionar agora isso aqui, tá? Olha como é que ele vem para mim, ó. Ele vem arredondado. Eu quero puxar mais um pouquinho aqui, ó. O que é que eu faço, ó? Ó. Clico nele para selecionar. Já está selecionado. Vou com o botão direito do mouse. E vou em editar pontos. Eu vou editar um ponto aqui, ó. O meu primeiro ponto que eu edito é aqui, ó. Tudo retinho, tá? Vou editar esse ponto aqui, tá? Tudo retinho. Ó. Tudo retinho, tá? Para não dar xabu, ó. Vou deixar retinho aqui. Ok? Dá para você melhorar aí. Beleza. Então, eu editei esse ponto aí. Então, eu vou criar um menu. Um menuzinho que eu quero... Um amarelo aí no fundo, ó. Eu quero um amarelo para contrastar com esse vermelho, tá? Olha o que eu fiz, ó. Criei aqui. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar este Hires aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só. Selecionei aqui. Selecionei com o botão esquerdo. Apertei o Alt e selecionei aqui. Então, eu tenho duas seleções. Venho aqui, ó. Vem aqui em cima, tá? O que eu quero fazer. E eu vou em União. Não. Ó. Posso vir aqui, tá? Em Combinação ou Interseção. Tá? Então, eu venho em Combinação ou Interseção, tá? Faz um teste aí para você. Ó. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Então, eu venho aqui. Isso aqui, tá? Selecionei ele primeiro. Ou seleciono esse aqui, ó. Selecionei esse primeiro. E no Alt e selecionei esse segundo. Aí vem aqui, ó. Ó. O que eu quero fazer? União. Não. Combinação. Também não. E eu posso fazer isso aqui, ó. Interseção. Saturação. Tá? Então, na Saturação, olha o que aconteceu, ó. Na realidade, eu fico vazado aqui, ó. Aqui vazou na Saturação. Então, preste muita atenção nessa posição. Como ficou vazado aí, eu venho com esse aqui e faço aqui, ó. Opa. Ctrl Z. Esse é um dos maiores segredos em menu digital no PowerPoint, gente. Então, agora vocês estão aprendendo, ó. Agora venho aqui. E coloco aqui, tá? Vou transferir isso aqui para dentro, ó. Ó. Clico nele. Com o botão de esquerdo. Com o direito, vou em Enviar para trás. Gente, olha aí o que que já aconteceu aqui, ó. Tá? Sempre selecionando o inteiro. Então, antes de enviar para trás, vou dar um Ctrl Z para ele ficar aqui na frente. Que eu quero posicionar ele, ó. Tá vendo aqui, ó. Quero posicionar ele onde deve ser posicionado, tá? Opa. Ctrl Z. Tá? Bom. Agora começa o trabalho que vocês vão ter aí. Vamos abrir agora aqui. Um retângulo aqui. Tá? Pronto. Abrimos um retângulo. Vamos pintar esse retângulo de amarelo. Eu quero um amarelo. Você pode pintar da cor que você quiser aí. Tá? Não tem o contorno. Sem contorno. Então, a criatividade fica por sua conta, tá? Aí eu vou, ó. Enviar para trás. Para trás. Tá? Vou pegar aqui na ponta dele, ó. Para não perder ele. Pronto. Já é amarelo lá. Tá vendo? Agora o que que eu faço? Se eu... Vou até tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Tá? Para tirar isso aqui de maneira melhor, eu vou esconder ele, tá? Eu venho para cá, ó. Página inicial. Já estou na página inicial. Selecionar. Painel de seleção. Eu vou esconder ele para poder trabalhar com ele, ó. Pronto. Está escondido, tá? Aqui, ó. Eu quero colocar... Aqui eu posso fazer o que eu quiser, ó. Posso pintar da cor que eu quiser aqui, ó. Posso pintar de branco, ó. A cor que você quiser, ó. Escolhe a cor que você quer, ó. Pinta da cor que você quiser. Vou deixar azul por enquanto, tá? Sem contorno. Sem contorno, tá? Vou deixar ele azul por enquanto, ó. Beleza? E agora o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou deixar aqui em volta, ó. Assombrado. Tá? Assombradado. Não é assombrado. Vamos lá. Agora vamos colocar uma sombra em volta aqui. Eu selecionei ele aqui, ó. Venho aqui e aqui estou na página inicial e venho aqui, ó. Contornos e formas. Efeitos e formas. Sombra. Vou colocar uma sombra assim. Tá? Uma sombra assim. Será que fica legal assim? Aqui, ó. Então eu coloquei uma sombra. Veio que tem uma sombrinha bem fraquinha lá. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e jogar aquela lá no fundo. Aquele Hiers que tem. Então eu vou ativar ele novamente, ó. Ele tá desativado. Vou ativar. Vou jogar ele lá no fundo. Antes de jogar ele lá no fundo, ó. Selecionei todo mundo por aqui. E vem aqui, ó. Contorno. Sem contorno. Pronto. Viu como ele começou? Aí, ó. A suavidade você controla. Tá? Lembra que a gente já falou da suavidade, ó. Vamos controlar a suavidade. A suavidade eu posso controlar pra mais ou menos. Então pra controlar a suavidade, eu clico com o botão esquerdo com o direito, ó. Ó. Formatar forma. Lembra que a gente tava aqui, ó. No formatar forma. Preenchimento dele que já tá lá. O gradiente dele, ó. Aqui, ó. Opa. Contra o Z. Olha lá. Formatar forma. O preenchimento dele que já tá lá. O preenchimento gradiente dele. Entendeu? Vamos aqui. Ó. Vermelho. Pôr vermelho. Beleza. Vamos pôr esse aqui, ó. Um vermelho mais fraco. Tá vendo aqui, ó. 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 Você pode regular por aqui, tá? Ou você pode fazer o seguinte, ó. Transparência. Tô pegando essa transparência aqui. Transparência. Ó. Posso pegar essa transparência aqui, ó. Devagarinho, tranquilinho. E posso criar várias nuances, tá? Eu posso criar um vermelho com amarelo aqui, ó. Selecionei aqui. Venho aqui. Dá pra você brincar com as nuances. Vou pegar o amarelo aqui, ó. Pronto, ó. Selecionei um vermelho com amarelo, ó. Ó. Tá vendo lá, ó. Ó. Então, selecionei o vermelho com o amarelo. Posso fazer várias nuances, ok? Então, aqui eu já tenho, basicamente, o sistema de preço ou um produto que vai entrar aqui, ó. Venho aqui. Lá no nosso curso, você vai aprender a trazer um produto do... Um exemplo. Você traz uma foto pra cá e já salva ela em PNG transparente no nosso curso. Então, aqui agora, o que nós vamos fazer, ó. Vamos centralizar isso aqui, tá? Pra centralizar é muito fácil, ó. Porque, às vezes, você perde o centro das coisas. Você vem aqui, ó. Com o botão esquerdo. Ou você vem em organizar, ó. Organizar. Alinhar. Centralizar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Ó. Alinhar é o meio. Tá aqui. Aqui, ó. Centralizar. Tá todo mundo centralizado aí. Tá certo? E agora nós vamos aqui. E vamos agora transferir isso aqui lá pra trás, ó. Pra ver como é que ele fica. Mas não se esqueça, tá ok? Que você ainda vai mexer com ele pra colocar o efeito nele. Aquele efeito que ele vai ficar girando, tá? Criamos já, ó. Aqui estão soltas. Nunca pegue por aqui, tá? Sempre por aqui, ó. Sempre por aqui, ó. Sempre por aqui pra selecionar todas. E vamos fazer o quê? Ó. Clica com o botão direito. Com o esquerdo. Vou no direito. Enviar pra trás. Aí ficou atrás do amarelo. Lembra que você colocou o amarelo? Clica no amarelo. Com o botão esquerdo. Com o direito. Enviar pra trás. Pronto. Nós temos aqui, ó. Preste atenção que nós temos aqui, tá? Você pode ajustar ele aqui, ó. Ctrl Z. Vamos aqui, ó. Pega ele aqui sempre nas arestinhas, ó. Você pode ajustar onde você quer ele, tá? Aqui você pode ver a sua cor. Agora nós vamos pro efeito giratório, ó. Selecionei ele com o botão esquerdo, tá? Lembrando, ó. Esse não. Aí você clica aqui, ó. Não, ainda não é, ó. Ainda não é ele, ó. Quer ver? Ele tá aqui, ó. Aí, ó. Aí você selecionou ele, ó. Presta atenção pra você não selecionar o errado, tá? Então, aqui. Ok? Agora nós vamos em efeito, animação. Na animação, adicionar animação, ó. Ó. Rotação. Olha a rotação aí, ó. E agora ele vai rotacionar. Aqui você tem pra que lado que você quer que ele rotaciona, ó. Sentido horário, anti-horário, tá? Lembra que a gente sempre falava sentido horário e sentido anti-horário, tá? Uma rotação inteira. Eu quero uma rotação completa, tá? Só que aqui tá muito rápida. Como tá muito rápida, eu venho em painel de animação, ó. Note que ele tá me dizendo aqui que ao clicar o mouse eu não quero. Eu quero, hein? Iniciar com a anterior. Mesmo que não tenha anterior, ele vai iniciar do nada. Ele inicia lá, ó. Quer ver, ó. Ó. Visualizar. Só que ele está muito rápido. Então, o que que eu venho aqui, ó? Ó. Seleciono aqui, pinto o botão esquerdo, opções de efeito. E vamos suavizar. 360 tá ótimo. E vamos, enfim, suave. Reversão automática também não. Intervalo também não. Aqui dá pra você usar até o final do slide, tá? Mas aqui, ó. Ok. O que que nós vamos fazer, ó? Nota que aqui nós temos o que? Dois segundos. E a minha oferta vai durar sete segundos, ó. Sete segundos. Então, eu tenho sete segundos ali, ó. Tá vendo lá, ó? Minha oferta dura sete segundos. Ok? Mas só que nada surge do nada. Olha só que lindo, ó. Agora, o que que acontece, ó? Eu vou agora adicionar o seguinte. Eu vou adicionar aqui um efeito que ele vai surgir de dentro do amarelo. Você vem aqui, ó. Ó. Esmerecer. Ele vai esmerecer. Vou colocar lá pra cima. Muito cuidado. Pra quando você criar esse tipo de efeito aqui, ó. Vou colocar aqui em cima e vou iniciar com o anterior. Então, ele vai esmerecer aqui. Ó. Olha lá, ó. É um sistema de transição, tá? E agora eu vou colocar... Mais um efeito aqui. Ok? E vamos colocar, adicionar animação, esmerecer, mas saindo. Ó. Entrada. Permanência e saída, ó. Esmerecer. Então, ele vai sair esmerecendo. Venho aqui, ó. Ó. Iniciar com o anterior. Aqui, ó. Agora, coloco o mesmo tamanho aqui, ó. Ó. Pra achar o mesmo tamanho, ó. Você viu que ali tá 90, o meu? Vamos ver quanto tá isso aqui, ó. Tudo 90, ó. 90 com 90. Então, aqui, ó. Ajusta o tamanho, a duração, ó. Então, vem cá. E venho aqui, ó. Pertinho do final dele, ó. Então, quer dizer, eu tenho 7 segundos com uma nova oferta entrando ali. E depois vai embora. Então, esses são um dos segredos, ó. Olha lá, ó. Tá ok? Este fundo aqui poderia ser de outra cor, tá? Tá ok? Este fundo poderia ser de outra cor. Este fundo poderia ter uma imagem. Em breve, nós vamos ensinar você a colocar uma imagem nesse fundo e deixar essa imagem transparente. Tá ok? Este aqui poderia virar pra um lado e depois pro outro. E no meio pode ter rayers brilhando. E nas próximas vídeo-aulas, quem fizer o nosso curso de menu digital vai aprender a fazer isso. Então, hoje, nós aprendemos a criar um rayers. Lembra que eu falei pra vocês que a vídeo-aula de hoje ia ser uma big de uma vídeo-aula? Então, tá aí, ó. Vai se inscrevendo no canal. Ative o sininho. Tá ok? Ó. Vai colocando o nosso vídeo numa boa posição. Porque, ó, a partir de agora, toda semana, ou duas ou três vezes por semana, nós vamos ter uma aula com segredos. Seguiu esse segredo que a gente decidiu agora? Do rayers. Tem coisas que você não imagina. Nós vamos aprender até a fazer gota d'água no PowerPoint. Se tiver alguma pergunta de algum segredo no PowerPoint que você quer que a gente revele, manda aí pra nós que a fábricademenus.com.br revela pra vocês aí. Quero agradecer a todo mundo aí. Aquele pessoal que me encontrou outro dia aí no shopping aí. foi tirar foto comigo. Eu não mereço tanto aí. Quero agradecer a vocês aí que vai tirar foto comigo, que quer almoçar comigo. O pessoal me convida pra almoçar do nada. Ou vem aqui, vem almoçar. Gente, muito obrigado aí. De vez em quando eu não posso. Mas, olha, quando eu puder, eu vou estar sempre junto com vocês aí. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tem muito mais vídeo-aula pra vocês aí. E muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.